Boa tarde, eu sou a Thaisa, eu sou do Twitter, vou falar com vocês um pouquinho sobre criação de conteúdo. Bom, eu não vim falar sobre boas práticas, não vim da cartilha de como criar conteúdo, não acho que seja essa a dinâmica daqui, eu vim falar um pouquinho sobre Niche, eu não sei se vocês conhecem Niche, eu vou explicar, não vim falar que o vídeo de vocês ou que o conteúdo de vocês tem que ser curto, a legenda tem que ser não sei o que, não vou falar assim, eu vim explicar o que é Niche e qual é o papel de Niche dentro do universo de criadores de conteúdo. Tá bom? Primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Thaisa, eu sou Head de Niche para a América Latina. Niche é a plataforma do Twitter de criadores de conteúdo. Se eu fosse colocar em um tweet o que é Niche, eu colocaria que Niche é o lugar de todos os criadores de conteúdo em um lugar só. Deixa eu contar um pouquinho da história de Niche. Niche é uma empresa que existe há mais ou menos 4 anos, ela começou como uma empresa independente lá em São Francisco e foi comprada há mais ou menos 2 anos, há um pouco mais de 2 anos pelo Twitter e veio com o principal objetivo de dar voz a criadores de conteúdo. Então, qual que é a relação disso, de Niche com o Twitter? Se o Twitter dá voz às pessoas, Niche veio dar voz aos criadores de conteúdo, ponto. Diferente de qualquer outra plataforma de criador, de qualquer outra plataforma de mídia, Niche é uma plataforma agnóstica. Apesar da gente estar dentro do Twitter, apesar da gente ser parte do Twitter, eu trabalho no Twitter, Niche não é uma plataforma de criadores de conteúdo só do Twitter. Então, eu trabalho com youtubers, eu trabalho com fotógrafos, eu trabalho com produtores de vídeo, eu trabalho com, sei lá, com gente de ilustração, eu trabalho com desenhistas, eu trabalho com bailarinos, eu trabalho com absolutamente qualquer tipo de pessoa que cria conteúdo. A nossa principal missão nisso tudo é conectar vocês, conectar criadores de conteúdo às marcas. Essa é a nossa principal missão. A gente fala que, para as marcas, a gente quer que elas entendam o que é o real valor do conteúdo de verdade. E eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso. E para o criador de conteúdo, o que a gente quer é que ele consiga criar um conteúdo respeitando a identidade real dele e que ele ganhe dinheiro com isso. Basicamente, é isso que a gente quer. Para isso que a gente veio para cá, o Brasil é o segundo país para onde Niche veio. Niche é uma operação global, ela começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil. A gente está na Europa também, então, em UK, a gente está na Holanda, a gente está na Itália, a gente está em Singapura, a gente está em Dubai. Estamos começando a operação agora na China e eu sou responsável por toda a América Latina. Então, eu cuido de Brasil, de Miami para baixo, é a minha responsabilidade hoje. Se eu fosse colocar três coisas sobre Niche, eu digo que a nossa principal missão, isso com anunciantes, com as agências, com qualquer pessoa que cuida de conteúdo, que trabalha com conteúdo hoje, é expandir o entendimento e a percepção do que é conteúdo. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um trabalho que a gente fez com a Samsung, para o lançamento do Galaxy S8, que é o último. Quando vocês pensam em criadores de conteúdo, naturalmente, vocês já pensam no influenciador. Você pensa no cara que vai fazer um vídeo no YouTube, que vai fazer a foto no Instagram, que vai fazer, ou que é um cara que tem muitos seguidores no Twitter. Quando a gente pensa em criadores de conteúdo, a gente pensa, por exemplo, numa bailarina. A gente convidou para essa campanha da Samsung uma bailarina, um coletivo de filmmakers, uma coreógrafa e um cara que é especialista numa técnica que se chama light painting, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma técnica de exposição de luz em foto, que você mescla em vídeo, e você consegue fazer desenhos a partir do movimento de qualquer coisa. Por que a gente fez isso para a Samsung? Só para explicar. A Samsung tinha um conceito de Unbox Your Phone. Esse era o conceito. Se vocês viram todas as propagandas da Samsung, esse era o conceito da Samsung. Eles vieram com esse briefing para a gente. Eles falaram, a gente quer falar sobre expandir o entendimento do que é celular, expandir as barreiras do que é celular, por causa da tela infinita, tal, do que, enfim. Esse foi o conceito criativo que a agência chegou. Quando a gente foi chamar os criadores de conteúdo para fazer isso, eles falaram, tá bom, então vamos expandir o que é criação de conteúdo. E aí a gente chamou um coletivo de criadores que montaram um time e que fizeram esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Todo mundo que fez esse vídeo são criadores de conteúdo. Então, aqui um exemplo do que é expandir o entendimento e a percepção do que é conteúdo. Isso aqui foi feito pelo Ideia Fixa. Não sei se vocês conhecem o Ideia Fixa. O Ideia Fixa montou esse time, né? Então, eles chamaram essa bailarina, chamaram o fotógrafo, chamaram o coreógrafo. Obviamente, montaram um coletivo de filmmakers e fizeram esse filme que parece que foi feito para uma TV, né? Foi feito para a internet. A gente fez três séries desse filme, foi com um skatista, um ilustrador que fez um desenho de um tucano, sei lá. E essa menina que dançou lá no centro de São Paulo, tá? Então, isso aqui é um exemplo das coisas que a gente pode fazer dentro da plataforma de nicho. Então, se vocês acharam que eu ia chegar aqui e mostrar o que vocês podem fazer com 280 caracteres no Twitter, não é para isso que eu vim, tá? Eu vim para mostrar isso aqui, esse tipo de coisa que a gente pode fazer dentro da comunidade de criadores de conteúdo nicho dentro do Twitter, tá bom? Para todas as plataformas. A nossa segunda coisa que a gente veio para fazer mesmo é entregar conteúdo autêntico e original, tá? Essas palavras são meio batidas, né? Mas eu quero de verdade reforçar isso, porque eu acho que esse conceito de influenciadores, de... Eu acho que as marcas já estão começando a acordar um pouquinho para o que faz sentido, para o que não faz. Eu tenho recebido briefings cada vez mais, principalmente de marcas globais, tipo a Visa, que é patrocinador daqui, Tipo o Mastercard, tipo a própria Samsung, Coca-Cola, eu tenho recebido briefings deles de conteúdo puro. Eles não querem mais o conteúdo padronizado de influenciador, de personalidade. Eles têm pedido conteúdo autêntico de verdade. E aí, esse é o nosso principal desafio quando a gente pensa que a gente é provedor de conteúdo, quando a gente pensa que é criador de conteúdo. E a nossa missão com essa comunidade de criadores de conteúdo é empoderar vocês, é dar ferramentas para vocês, para que vocês possam criar esse tipo de coisa aqui. Eu vou mostrar aqui três exemplos que a gente fez numa campanha recente para o McDonald's. McDonald's, não sei se vocês viram, lançaram o cheddar, né? Agora, os novinhos, né? Todo ano eles fazem essa campanha do cheddar, né? E aí a gente fez essa campanha com o McDonald's, foi uma campanha, uma super campanha. A gente contratou vários fotógrafos que fizeram, enfim, uma série de conteúdo bacana no Instagram para o McDonald's. E também uma série de filmmakers, de creators, para fazer esses vídeos curtos, né? Travou o vídeo aqui. E aí aqui tem três exemplos, tá? O briefing aqui era, o McDonald's falou assim, a gente quer mostrar para as pessoas que queijo, que o cheddar faz as pessoas sorrirem. Ponto. Era só isso. Esse é o conceito da campanha, tá? Queijo faz as pessoas felizes. Então a gente chamou o Dirty Work, não sei se vocês conhecem o Dirty Work, que é uma produtora brasileira, os caras são muito bons. E falou, ó, esse é o briefing, o que vocês podem fazer? O vídeo não está rodando aqui, mas eles fizeram uma banda de queijo, eles fizeram um Tinder de queijo, eles fizeram uma pessoa pedir a outra... ...del de queijo, filmaram isso e montaram um filme super engraçado. A gente chamou o Zach King, não sei se vocês conhecem o Zach King. E aí ele fez a mágica dele lá, né? Transformou as pessoas em queijo e tal. A gente chamou o Unpopular Now, que é esse menino que está tirando as fotos, que é um creator da Filadélfia. E aí ele junta os queijos e ele vira um paparazzi de queijo, ele faz a arte em Papercraft, junta com técnica de stop motion e faz um videozinho pequenininho. E a gente fez com um australiano, a gente fez com um cara do país de Gales, a gente fez com mais três brasileiros e por aí vai. Então, isso aqui, para vocês entenderem, é o que a gente chama de conteúdo autêntico, conteúdo original, conteúdo que respeita um pouquinho, ou respeita muito a identidade desses caras. Eu jamais pediria para o Zach King fazer um video que não tivesse a técnica de edição dele. Se vocês conhecem o feed do Zach, vocês não vão ver nenhum video que ele não faça essa brincadeira de transformar alguma coisa em outra, como num passe de mágica. Se vocês entrarem no feed do Unpopular Now, que é o terceiro cara ali, vocês não vão ver nada que não seja em stop motion. E aí é essa diversidade de criatividade visual que a gente entrega para os nossos clientes. Essa é a nossa promessa sempre que a gente entrega, quando a gente entrega um programa de niche. E aí o que a gente oferece muito para vocês, na verdade, é a possibilidade, meu computador está indo, de colaborar com marcas do mundo inteiro. Então, da mesma forma que a gente é uma operação que permite com que vocês trabalhem com creators do mundo inteiro, vocês podem trabalhar com marcas também do mundo inteiro. O cara está falando bem alto ali. Colaborar com marcas do mundo inteiro. Então, vocês vão trabalhar com McDonald's aqui no Brasil, mas vocês também podem trabalhar com McDonald's do México, por exemplo. Vocês podem trabalhar com McDonald's dos Estados Unidos, porque, pensa, isso daqui vocês viram sem áudio. Não precisei colocar áudio aqui para vocês entenderem o que está acontecendo nesses vídeos. Então, esse conteúdo, ele poderia estar rodando no Chile, poderia estar rodando no México, poderia estar rodando nos Estados Unidos. E essa é a promessa que a gente faz também para as marcas com quem a gente trabalha. Quando eu chego para o McDonald's e falo, cara, você vai comprar um programa de niche para o Brasil, mas esse conteúdo pode ser rodado no Chile, obviamente, o McDonald's vai enxergar nisso uma puta oportunidade, uma puta negociação legal e para vocês um pagamento legal, porque vocês vão ganhar em direito autoral, naturalmente, e visibilidade, portfólio, etc. Então, isso é outra coisa bacana de se trabalhar com niche. Só um minutinho que o meu computador agora, ele... Travou. Hoje a gente não está tendo sorte com a tecnologia. Olá, amanhã. E aí, meu amigo, é verdade. Ela tem falta de bomba. E aí, meu amigo... E aí, meu amigo, e aí? E aí, minha filha... Uhul! Olá! Ahul! Olá! Olá! Está contando há muitos casos. Ai, meu amigo, ahu! um travou feio sabe quando o Mac fica com o arco-íris assim um trocinho um 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 que fugisse da identidade criativa dele. Eu nunca pediria, por exemplo, pra um youtuber que fala sobre humor fazer um vídeo sobre política. Eu nunca pediria pra um fotógrafo de landscape fazer um shooting de fashion, por exemplo. Naturalmente, a gente tem que ter um equilíbrio entre o que a marca pede, o briefing da marca, entre as regras da marca, entre o guideline do que a marca pede, mas a gente precisa sempre lembrar pra marca que vocês não são produtores. Vocês não são uma produtora. Se elas querem uma produtora, então é muito mais fácil ir atrás de uma agência falar com o departamento de rádio e TV e mandar o departamento buscar uma produtora que vá fazer exatamente o que eles querem. Quando a gente vai atrás de criadores de conteúdo, a gente vai atrás dessa criatividade, dessa identidade criativa. Então, o que a gente oferece pra vocês é esse respeito pra essa identidade de vocês. A outra coisa que a gente garante e que a gente faz muito, a gente tem projetos e programas que vão fund, que vão suportar projetos criativos de vocês. A gente tá lançando no Brasil, na verdade, globalmente, um projeto de conteúdo original. Então, se vocês tiverem um projeto de conteúdo original, seja em qualquer plataforma, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Musical.ly, seja sei lá onde, apresenta pra gente. Vocês vão passar naturalmente por alguns critérios que a gente vai conversar antes e se vocês passarem por todos esses critérios, a gente pode fazer o funding desse projeto e levar esse projeto pros nossos clientes pra que eles patrocinem esse programa de conteúdo original de vocês. Então, a gente dá infraestrutura e ferramentas pra que vocês possam fazer a parada de vocês, pra que vocês possam fazer o conteúdo de vocês. E a terceira coisa é a oportunidade de collab. Uma coisa muito legal que a gente vai fazer agora, eu ainda não posso falar a marca, eu não posso falar pra quem, mas a gente vai possibilitar colaboração entre personalidades e creators brasileiros com o Zach Kings da vida. Então, por ser uma operação global, por ser uma operação que a gente tem um acesso fácil a esses caras, é muito fácil pra gente possibilitar esse encontro de vocês com essas pessoas que já estão consagradas ou que já fazem projetos dessa magnitude. Então, a gente gosta muito dessa troca, a gente, na verdade, a gente favorece essa troca, porque pra gente é um aprendizado, na verdade, pra todo mundo. É um aprendizado pra gente, é um aprendizado pra vocês, é um aprendizado pra eles e naturalmente pro anunciante. Bom, se eu quero que vocês entendam o que é Niche, então aqui as palavras finais do que é Niche, essa é a nossa missão, tá? A nossa missão é conectar essas marcas a vocês, a gente não tem nenhuma outra missão, o nosso compromisso é entregar o Freshest Point of View mesmo, da maneira mais autêntica possível, tá? Então, o critério sempre dos nossos briefings, das nossas entregas é que o conteúdo seja o mais autêntico, o mais criativo possível dentro do briefing da marca. A gente é uma plataforma agnóstica, nós já fizemos projetos pra TV, a gente já fez projeto pra YouTube, a gente já fez projeto pra Facebook, a gente já fez projeto pra Twitter, naturalmente, pra Instagram, a gente já foi, criou conteúdo pra Billboard, né? Pra Out of Home, né? Então, assim, pra gente, plataforma de conteúdo não é uma rede social, só. Qualquer lugar onde caiba conteúdo é uma plataforma. Essa é a nossa principal crença. Então, a gente é uma plataforma agnóstica. A gente tem uma relação de muita confiança com os nossos creators, creators. Então, a gente nunca vai fazer orçamento. Eu nunca vou ligar pra vocês pra perguntar quanto que custa um vídeo. A gente sempre vai com uma oferta. E essa oferta só vai pra vocês depois que a marca assinou o contrato com a gente. Tá? Então, não tem especulação. Eu não chego pra vocês antes da marca assinar um contrato comigo. Isso é pra não criar uma relação de frustração, aquela relação cagada que a gente sabe que existe às vezes com algumas agências de social casting. Então, se chega um e-mail ou se chega um telefonema de alguém de nicho pra vocês, é porque o projeto está assinado, é porque o projeto vai rolar e porque a marca já aprovou vocês. Por fim, eu não sou empresária de ninguém, eu não represento nenhum creator, eu não favoreço ninguém, eu não sou responsável pelo que vocês postam ou pelo que vocês deixam de postar, pelo que vocês fazem. A gente é responsável pelo período de contrato, então, se vocês fazem um projeto com a gente pra Nike e a gente tem uma exclusividade ou a gente tem um período de trabalho de um mês, durante um mês, sim, a gente tem um compromisso. Depois disso, eu não sou responsável por nada, não represento vocês, a gente representa a classe e a gente sempre vai defender os interesses da classe. Isso que é niche, então, se vocês tinham alguma expectativa de ver alguma cartilha de Twitter, eu tenho várias apresentações aqui sobre Twitter, eu posso mandar, não acho que isso é material pra apresentar, acho que isso é de verdade cartilha, acho muito mais legal vocês verem conteúdos como esse, exemplos como esse, essa apresentação vocês podem ter, tá, então, se vocês quiserem, a gente disponibiliza essa apresentação pra vocês, segue a gente, arroba niche Brasil, tá, no Twitter, a gente também tá no Instagram, acho que a gente também tá no Facebook, acho que a gente tá em todo lugar, na verdade, qualquer dúvida, tô por aqui, valeu, obrigada, viu, tchau. Tchau.